Gente, estamos aqui na sede do PCdoB Nacional em São Paulo, nos preparando para uma reunião da Comissão Política Nacional, quando fomos surpreendidos com a notícia da operação da Polícia Federal, que levou Lula à força de maneira arbitrária para depor na Polícia Federal sem razão, na medida em que o presidente Lula nunca se recusou a dar qualquer esclarecimento sobre as acusações que são feitas contra ele. Ele já deu mais de quatro depoimentos à Polícia Federal, livremente, e tem esclarecido a qualquer autoridade instituída todas as denúncias que pagam sobre ele. Nesse momento, nós não temos dúvida. O que está em curso é uma provocação. Isso é um ato de provocação de caráter eminentemente político. Isso não tem nada a ver com o combate à comunicação no nosso país. Eles querem impor a agenda deles, a agenda que foi derrotada nas urnas. Isso é um colúio da direita conservadora no nosso país, junto com essa operação midiática, um verdadeiro espetáculo para poder acelerar um golpe que está em marcha no nosso país. Num momento como esse, os golpistas podem saber, vai que ter luta. Nós vamos reagir com a indignação que é própria do povo brasileiro. Nós vamos defender o legado que foi construído nesse país de grandes conquistas. Por isso, golpe não passará. Vamos, desde já, mobilizar no Brasil todo, ocupar as ruas, fazer vigília para barrar essa marcha golpista. Se quiserem impor sua agenda, que ganhe as eleições. Fim da luta!